Final de semana foi dia de vacinação contra a poliomielite. Nós tivemos uma baixa procura em comparado com a expectativa de vacinação. O setor de epidemiologia do município, nós conversamos sempre com a enfermeira Janaína, que também estava à frente dessa vacinação no sábado. E aproximadamente 500 crianças foram imunizadas. Como eu falei, esse é um número que ainda está distante da meta. Por isso, a campanha tem continuidade durante a semana e os pais devem levar os seus filhos até os postos de saúde que contém a sala de vacina. Janaína, a meta é mais de 3 mil crianças e a campanha continua até o mês de setembro. Exatamente. Nós iniciamos a campanha no dia 8 de agosto. No sábado, nós vacinamos quase 500 crianças. Foi um número muito bacana. Uma parceria bem legal com o Rotary, que também é o defensor da questão da campanha, da vacina contra a poliomielite. Nós estamos em alerta vermelho, o Brasil, em relação ao possível retorno da poliomielite ao Brasil. Temos países que têm casos de poliomielite, então nós estamos muito preocupados. Nossa meta, Rolim de Moro, nossa meta é de 3.200 crianças serem vacinadas. Crianças maiores de um ano e menores de cinco anos. A campanha irá até o dia 9 de setembro. Então, a gente precisa vacinar essas crianças. Então, pais, mães, responsáveis, que têm uma criança em casa de um aninho, a partir de um aninho, até menores de cinco anos, leve nas unidades de saúde, que têm sala de vacina, pela manhã. Janaína, é importante dizer que os moradores da zona rural também devem vir para imunizar as crianças. Houve essa dúvida, inclusive. Sim, é preciso vacinar, vir para cá com o evento da Covid, com a questão toda da pandemia. Do aumento de vacinas a serem oferecidas para o público, nós não conseguimos fazer essa campanha rural. Mas as pessoas que virem para a cidade, fazer suas compras, seus afazeres aqui na cidade, procurem as unidades básicas de saúde, que têm sala de vacina no período da manhã, para vacinar as crianças. Tanto Rolim de Moura, quanto Nova Estrela, também está com a vacinação e tem também a atualização da caderneta para os menores de 15 anos. Isso. No sábado, nós tivemos muitos adolescentes que chegaram com os cartões de vacinas, com vacinas atrasadas. Nós atualizamos, então foi um resultado muito bom o sábado. A gente espera que continue durante a semana a vacinação. O Centro-Norte já reabriu a sala de vacina. O Albert também reabriu a sala de vacina nos anos anteriores. A baixa procura da vacina fez com que a nossa cobertura caísse. Infelizmente, doenças estão retornando e a gente precisa se proteger.